Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o misterioso rio Ransa, que está a 4 mil metros abaixo do rio Amazonas. Mas antes de começarmos, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. O Ransa é um aquífero formação uma geológica, porosa ou fraturada e permeável, capaz de armazenar e fornecer água em grande quantidade recentemente descoberto no estado do Amazonas. Localizado na Amazônia brasileira, O nome do aquífero foi dado em homenagem ao chefe da expedição que fez a descoberta, o pesquisador Valia Ransa. Sua descoberta foi realizada após análise de 241 poços de petróleo desativados da Petrobras, perfurados entre 1970 e 1980. A equipe, da qual fez parte Elizabeth Tavares Pimentel da Universidade Federal do Amazonas, identificou que existe uma grande movimentação de água a 4 mil metros sob a superfície de oeste para leste sob as bacias dos rios Solimões, Amazonas e a ilha de Marajói desaguando nas profundezas do Oceano Atlântico, aproximadamente sob a foz do rio Amazonas. O aquífero Ransa ainda está em estudo, mas os pesquisadores afirmam que sua nascente é no estado do Acre e percorre cerca de 6 mil quilômetros antes de desaguar no Oceano Atlântico, logo abaixo da foz do Amazonas. É alimentado pela infiltração das águas dos rios da Bacia Amazônica e das chuvas. Possui vazão de 3.090 metros cúbicos por segundo, cerca de 40 vezes menor que a do rio Amazonas. A distância entre uma margem e outra varia de 200 a 400 quilômetros. Suas águas correm por via subterrânea a uma velocidade irrisória se comparada aos rios da superfície terrestre, de 10 a 100 metros por ano. Enquanto que a velocidade da vazão do Amazonas é da ordem de 2 metros cúbicos por segundo, o rio não corre por um túnel sob o solo mas permeia pelas rochas sedimentares das profundezas terrestres. Foi constatada uma grande movimentação de água a 4 mil metros abaixo da superfície de oeste para leste sob as bacias dos rios Solimões, Amazonas e ilha de Marajói desaguando nas profundezas do Oceano Atlântico, sob a foz do rio Amazonas. O que tudo indica é que o Ransa ainda está em estudo, mas os pesquisadores afirmam que sua nascente é no estado do Acre e percorre cerca de 6 mil quilômetros antes de desaguar no Oceano Atlântico logo abaixo da foz do Amazonas. Apesar de muitos acreditarem que o Ransa ser um aquífero, o pesquisador que batizou o nome do rio, Valia Ransa, afirmou em jornal O Globo que, não é um aquífero, que é uma reserva de água sem movimentação. Nós percebemos movimentação de água, ainda que lenta, pelos sedimentos. A velocidade de curso do Ransa é menor também, porque o fluxo de água tem que vencer as rochas existentes a 4 mil metros de profundidade. Enquanto o Amazonas corre a 2 metros por segundo, a velocidade do fluxo subterrâneo é de 100 metros por ano. Contudo, ainda vamos determinar a velocidade exata do curso da água. Acrescentar-se ainda que este é alimentado pela infiltração das águas dos rios da Bacia Amazônica e das chuvas, vazão de 3.090 metros cúbicos por segundo, distância entre uma margem e outra varia de 200 a 400 quilômetros. Suas águas correm subterraneamente a uma velocidade irrisória se comparada aos rios da superfície terrestre e varia de 10 a 100 metros por ano. Apesar de ser um rio subterrâneo, sua vazão, quantidade de água jorrada por segundo, é maior que a do Rio São Francisco, que corta o nordeste brasileiro. Enquanto o Ransa tem vazão de 3,1 mil metros cúbicos por segundo, a do Rio São Francisco é 2,7 mil metros cúbicos por segundo. Mas nenhuma das duas se compara a do Rio Amazonas, com 133 mil metros cúbicos por segundo. Obrigado por terem assistido o vídeo. Até a próxima!